Item de número 3 é o processo 48.500.025.52.2016.13 que trata dessa vez do recurso administrativo interposto pela empresa amazonense de transmissão de energia SA em face do despacho número 1729.2017 emitido pela comissão especial de licitação que decidiu em favor da habilitação do consórcio Omnium Energy composto em 1% pela Testotrans Holding Limitada e em 99% pela Patrimônio, um fundo de investimento em participações multi-estratégia proponente vencedor do lote 34 no leilão de transmissão número 5 de 2016 o relator mais uma vez, o diretor André Pepin da Nóbrega Bom, senhores diretores, esse aqui seria o último recurso contra a habilitação dos vencedores do leilão 5 de 2016 referente, como bem apregoado pelo secretário, ao lote 34 então, na seção pública do leilão, o consórcio Omnium composto pela Testotrans Holding Limitada 1% patrimônio e um fundo de investimento em participações multi-estratégicas 99% foi declarado vencedor do lote 34 com um deságio da Rappi Teto de 40,50% a empresa amazonense de transmissão de energia classificou-se em segundo lugar com deságio de 34,97% e o lote 34 é composto pela seguinte instalação no estado do Pará trata-se de uma subestação 230-138 KV Castanhal e o novo pátio em 138 KV dessa subestação então, a Comissão Especial de Licitação, por meio do despacho 1729 habilitou as proponentes vencedoras dos 31 lotes do certame e no caso, a EATE, em 23 de junho de 27 protocolou o Nanel, então, o recurso administrativo contra o despacho questionando o lote, a vencedora do lote 34 alegando que a proponente não teria atendido ao item 10.82 do edital e por ofício de número 72 o consórcio OMNI foi notificado pela NEO acerca do recurso para que, caso desejasse, apresentasse contras-razões e assim o fez em 29 de junho apresentando as contras-razões ao recurso interposto pela EATE mediante o protocolo digital de documentos assinado eletronicamente é o relatório a procuradoria já se manifestou o recurso é tempestivo o efeito suspensivo é imediato mediante sua apresentação não podendo haver habilitação de empresa vencedora do lote 34 até o julgamento do recurso que ora se o faz e vamos ao mérito então, a recorrente alegou supostas irregularidades na documentação comprobatória da habilitação jurídica do consórcio OMNI do patrimônio fundo de investimento em participações multistratégicas que o integra com participação de 99% segundo a recorrente não foram localizadas no processo as atas da Assembleia Geral de cotistas que elegeu o conselho consultivo comitê de investimento, comitê técnico ou de outro comitê do FIP e ocorre que, segundo a comissão de licitação o próprio consórcio OMNI em suas contras, razões ou recursos carece que as informações exigidas no item 10.8.2 do edital referem-se a eventuais conselhos e comitês existentes do FIP uma vez que menciona, além desse rol ou outro comitê do FIP sem qualquer especificação a comissão de licitação da ANEL acrescentou que não encontrou no exame do regulamento do FIP a exigência de que tais conselhos ou comitês devessem ser constituídos ademais, a CEL pontuou que na documentação de habilitação disponível no sítio do leilão na internet que na data de entrega o FIP encontrava-se em fase pré-operacional não tendo fluído o prazo regulamentar para a convocação de Assembleia para eleger membros do comitê de investimento A recorrente também alegou que não teria sido comprovada a autorização de funcionamento dada pela CVM para o Pátrium Fundo de Investimentos justificando que for apresentado registro com razão social anterior do fundo ou seja, a J.G. Roco Fundo de Investimento A esse respeito, a CEL afirmou que tal argumento evidenciava o reconhecimento por parte da EATE que houver alteração da razão social do fundo por quanto mantindo o CNPJ E, ademais, a CEL acrescentou algumas apoderações adicionais e assim conclui-se que o recurso interposto pela EATE também deve ser indeferido A partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48500-0025-52-2016-13 voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela EATE contra a habilitação do consórcio OMNIO como proponente vencedor do lote 34 leilão 5 constante do despacho 1729 e no mérito negar-lhe provimento em discussão Bem, aqui fica claro nesses três processos que realmente pelo aumento talvez da competição da disputa há uma vamos dizer assim a necessidade de um de um zelo cada vez maior por parte da comissão para ver essas vamos dizer assim formalidades porque eu vejo que aqui praticamente todos os argumentos é numa linha de uma assim de uma formalidade talvez até exagerada aqui o nível de questionamento mas é legítimo do processo isso realmente sugere essa vigilância cada vez maior para não ter nenhum tipo de transtorno no processo Romil, eu acho que mais em função dessas empresas novas que são acostumadas com a 8666 aí eles ficam naquele naquele detalhe se você observar todas elas que fizeram isso são empresas que estão praticamente primeira vez no mercado no caso de transmissão então eles se baseiam muito naquela questão da 8666 você vê que recursos de empresas tradicionais não tem nenhum apontado aí em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretor decidiu por conhecido o recurso administrativo interposto pela empresa amazonense de transmissão de energia ESA EATE contra a habilitação do consórcio Omnio Energy como proponente vencedor do lote 34 da leilão de transmissão 5 2016 constante do despacho da comissão especial de licitação e no 1729 de 2017 e no mérito negar-lhe provimento próximo item próximo item